Boa tarde, galera. Hoje a gente está gravando um vídeo aqui já no período da tarde. Mais uma vez, se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa nesse período de quarentena. Tentando deixar a quarentena de vocês um pouco mais ativa e produtiva, a gente segue na ação, nos conteúdos que a gente vem produzindo no Laboratório de Estudos em Futebol, para os alunos do IFDE e para quem mais quiser se atualizar com relação ao conhecimento. E para que fique claro que o LabSFute não é só ciência a partir do desempenho, do performance no futebol, a gente tem hoje aqui um exemplo claro de estudos do LabSFute ligados ao LabSau, Laboratório de Saúde da UERJ, de Atividade Física e Saúde da UERJ, da aluna Isabela Freire, que vai falar um pouquinho sobre taxa metabólica de repouso, obesidade e exercício. Então é um dos exemplos de uma das ações que a gente faz também fora da performance, voltando um pouco mais para a promoção da saúde através de jogos e principalmente através da prática de futebol. Tudo bem, Isabela? Como é que você está? Tudo calmo? Tudo bem, tudo bem. Legal. Então, Isabela, ela é aluna do programa de pós-graduação em ciências de exercício do esporte, vai falar um pouquinho de mestrado, vai falar um pouquinho para vocês sobre taxa metabólica de repouso, obesidade e exercício. Isabela, é contigo aí. Obrigada. Vou compartilhar aqui. Oi? Foi, foi. Está tudo bom. Boa tarde, pessoal. Como o professor Fabrício falou, meu nome é Isabela Freire, eu sou aluna dele do mestrado. Eu faço parte do LabSfood, mas mais associado ao LabSAL, com a promoção da saúde, focado em adolescentes e essa é a temática que eu mais venho estudar, sobre taxa metabólica de repouso, obesidade e exercício em adolescente. Então, para começar, a obesidade, ela já é considerada um dos maiores problemas de saúde pública mundial. Ela, por causa da sua enorme crescente, cada vez mais a gente vê os casos aumentando e tem causado uma atenção muito grande dos profissionais da saúde. A obesidade, ela pode ser caracterizada como um excesso de gordura em forma do tecido adiposo, e ela causa diversos problemas na saúde. Além disso, não tem um consenso de qual é o fator que realmente demonstra a causa da obesidade. Ela é considerada como uma doença multifatorial e a maioria dos pesquisadores falam sobre a hipótese dos maiores influentes serem a mal alimentação e, principalmente, a inatividade física. E cada vez mais a gente vê que a população é menos ativa, tanto em adultos e cada vez mais a gente vai vendo em crianças e adolescentes que passam muito tempo em atividades sedentárias, jogando videogame, em computador e cada vez mais afastada do exercício físico, cada vez mais exposta ao desenvolvimento da obesidade. E por isso que a gente precisa se questionar muito em como prevenir, como tratar, como controlar a obesidade, principalmente na infância. Aqui eu trouxe alguns dados sobre números que já são muito expressivos, tanto no mundo como no Brasil, de obesidade e sobrepeso, tanto em adultos como em adolescentes. E o que chama a atenção é que mais de 50% da população de adultos brasileiros já são considerados pessoas com sobrepeso e 19,8% desses adultos brasileiros já são pessoas obesas. E isso não se afasta na população adolescente. 8,3% dos adolescentes brasileiros já são obesos e 23,7% já são considerados pessoas com sobrepeso. E é importante dar uma atenção grande para esses dados em adolescentes, em crianças e adolescentes, porque é preciso tratar e reverter esse quadro cada vez mais cedo, porque o passar dos tempos fica mais complexo. E a literatura mostra que crianças e adolescentes que apresentam obesidade na infância, elas tendem a ser adultos com maiores chances de permanecerem com o quadro da obesidade. E além disso, os adolescentes podem chegar até 89% das chances de continuarem adultos obesos no futuro. Então, tem sido muito estudado o assunto sobre o gasto energético e a obesidade, mas a literatura ainda mostra muita lacuna sobre esse assunto com adultos e principalmente com a população adolescente. Isso é tão grave porque a obesidade é um fator de risco, ela é associada com o desenvolvimento de outras doenças que afetam muito a saúde em todas as idades, como o de lipidemia, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, distúrbios ortopédicos em adultos, problemas com artrose, em crianças e adolescentes, dificuldade no crescimento. Além disso, também a obesidade é fator de risco para diversos distúrbios alimentares, de sono, distúrbios de humor. E ela também contribui para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. E o principal para se atentar à obesidade como um fator de risco é principalmente em doenças cardiovasculares, que já é descrito na literatura como a doença que mais mata pessoas no mundo hoje em dia. Então, para a gente entender mais sobre a obesidade e balanço energético, a gente precisa entender primeiro o que é esse balanço energético. O balanço energético, ele nada mais é do que o equilíbrio entre a energia que a gente consome em forma de alimento, proteína, carboidratos, e o quanto que a gente gasta essa energia durante o dia. Então, é importante que a gente entenda esse mecanismo de balanço energético e sempre para manter um peso adequado, a gente mantenha esse balanço em equilíbrio. Só que em situações como a obesidade, que a gente precise reverter e modular essa balança, a gente precisa fazer com que o indivíduo aumente o gasto energético em atividades e diminua o seu consumo de alimentos. E a partir disso, ele acaba entrando em uma perda de peso. Os estudos também mostram que o músculo tem uma associação bem grande com a obesidade, porque alterações nos padrões musculares podem impactar num balanço da utilização dos substratos. E isso facilitando com que acumule a gordura no tecido adiposo, desenvolvendo cada vez mais a obesidade. Mas, além disso, a literatura também demonstra que o exercício físico regular, ele ajuda a manter o metabolismo do músculo ativo e ele ajuda a reverter esses quadros de obesidade. Então, a gente falou sobre gasto energético, mas então a gente precisa entender de fato o que é esse gasto energético, o que interfere, o que contribui para esse nosso gasto energético durante o dia. Então, ele pode ser dividido em três partes, uma sendo a taxa metabólica de repouso, que a gente vai falar mais na frente, que é o tema central da aula. E essa taxa metabólica de repouso é a principal componente influenciador no gasto energético total do indivíduo, chegando a 60% a 75% de todo esse gasto durante o dia. Além disso, o gasto energético pode ser influenciado pelo efeito térmico dos alimentos, que contribui com 10% desse gasto energético, e nada mais é do que a energia que a gente gasta em períodos pós-prandeais, depois que a gente se alimenta. É o que a gente gasta, a energia que a gente gasta para metabolizar, digerir e absorver o alimento que a gente consome. E por último, o fator de atividade física, o gasto energético que a gente atua durante a atividade física, ele é o componente mais variável, porque depende dos tipos de atividade física, de exercício físico que o indivíduo faça, ele pode variar de 15% a 30%, e essa variação é tão grande por conta da intensidade, da frequência, da duração, de acordo com como vai ser modulado o exercício desse indivíduo. Então, a gente está falando de taxa metabólica de repouso, então a gente precisa entender o que é essa taxa metabólica, qual é a sua importância, qual o efeito que ela tem na obesidade. Então, a taxa metabólica de repouso, ela é definida como a energia que a gente gasta no repouso, em estado de alerta, para a gente manter as nossas funções vitais do organismo de maneira normal. Então, nada mais é do que a energia que a gente gasta pelo funcionamento dos sistemas que a gente tem no corpo, para continuar o batimento do coração, para continuar a ativação do sistema nervoso central, nos pulmões, no fígado, enfim. É a energia que a gente gasta para manter o organismo funcionando. Mas por que é tão importante? Por que a gente está falando sobre isso? Qual é a relação que ela tem com a obesidade? Então, a gente percebendo no slide anterior que a taxa metabólica de repouso é o fator que mais influencia no gasto energético, a gente entende que é importante que a gente manipule com o intuito de aumentar essa taxa metabólica, e assim a gente acaba aumentando o gasto energético e auxiliando no tratamento da obesidade, através da interferência, das modificações do balanço energético dos indivíduos. E, além disso, a taxa metabólica de repouso é muito utilizada por órgãos governamentais, na prática clínica, na prática esportiva, para a prescrição dietética e também de exercício físico. Então, a gente entendendo isso tudo, entendendo a importância da taxa metabólica de repouso e seu papel na obesidade, a gente entende que é necessário desenvolver estratégias que auxiliem programas de redução de peso através da prescrição dietética, a prescrição do exercício e que façam aumentar a taxa metabólica de repouso, ajudando no tratamento da obesidade. A literatura fala que a taxa metabólica de repouso não tem uma variação grande pessoal, ela não oscila muito dentro de um mesmo indivíduo, só que, quando a gente olha em variações interpessoais, ela modifica muito, ela apresenta resultados muito diferentes e isso, a literatura se baseia a partir de fatores que influenciam essa taxa metabólica de repouso. Esses fatores são bem descritos em adultos, em adolescentes não tanto, mas eles seguem mais ou menos a mesma linha de pensamento, menos a maturação que vai ser uma particularidade da adolescência como um fator de influência, mas todos os outros são considerados presentes tanto em adultos quanto em adolescentes. Então, a taxa metabólica de repouso ela pode ser influenciada pela idade, pelo peso, pelo tamanho corporal, a estrutura corporal que o indivíduo vai ter, pelo sexo, pela raça, além disso, ela também vai ser influenciada pela composição corporal, por conta principalmente da massa livre de gordura, que são os órgãos, do tecido magro e os músculos, que são considerados como o principal determinante da taxa metabólica de repouso, porque esse tecido é o que é mais ativo metabolicamente, então ele acaba influenciando mais na taxa metabólica, aumentando o gasto energético dos indivíduos. Além disso, no caso dos adolescentes, a maturação ela é descrita como um fator de influência, porque no período da puberdade tem um aumento muito grande dos hormônios de crescimento, além disso é bem claro que os adolescentes nessa fase eles aumentam de uma maneira muito rápida a sua estrutura corporal, sua proporção corporal, além de ter um aumento muito considerado da massa muscular, e isso a gente já comentou que é um dos fatores que influenciam primordialmente na variação da taxa metabólica de repouso, principalmente no seu aumento, e existem alguns autores que ainda falam sobre uma influência de uma conservação de energia durante a puberdade que defendendo a influência da maturação na taxa metabólica de repouso. O outro fator são disfunções endócrinas e a gente entende isso principalmente quando a gente pensa na tireoide, a tireoide ela produz hormônios que controlam o metabolismo, então a gente entendendo que uma disfunção endócrina, principalmente na glândula da tireoide, a gente vai ter uma variação na taxa metabólica de repouso. Além disso, existem alguns estudos que já declaram também que níveis plasmáticos de insulina e de leptina também mostram associações com variações na taxa metabólica de repouso e por fim o sistema nervoso simpático é declarado também como um dos fatores de influência na taxa metabólica de repouso. Isso a gente vai entender e discutir um pouquinho mais na frente porque esse fator ele tem muita influência com o exercício físico. Mas então como que a gente avalia essa taxa metabólica de repouso? A gente pode avaliar através de medidas objetivas ou preditivas mas no caso das medidas objetivas a calorimetria indireta é considerada o padrão ouro para a medida de taxa metabólica de repouso e a partir dela a gente analisa o consumo de oxigênio e a eliminação de gás carbônico do indivíduo em estado de repouso e depois disso a gente aplica numa equação que nos traduz a quantidade de quilocaloria dia que esse indivíduo produz em repouso mas isso a gente sabe que é um método mais inviável tem um custo muito alto e por conta disso há anos que já foram desenvolvidas equações preditivas que possam trazer de maneira mais prática as medidas de taxa metabólica de repouso para a gente poder trabalhar nos indivíduos só que essas equações elas são muito questionadas porque elas já são bem descritas como superestimando esse valor e a gente consegue entender isso porque a maioria delas são baseadas praticamente no peso na massa corporal do indivíduo na estatura e na idade e como a gente viu anteriormente existem vários outros fatores que interferem nessa variável então considerar apenas essas três é muito pode ser muito falha e por isso que é tão considerado que elas são subestimadas então falando sobre mais especificamente do exercício a gente entendendo que um dos principais problemas de desenvolvimento da obesidade e a inatividade física entendendo que cada vez mais a gente precisa estimular mais a prática de exercício dos indivíduos a gente encontra na literatura estudos falando que a perda de peso apenas com restrição calórica ou seja apenas com intervenção de dieta são associadas com a diminuição da taxa metabólica de repouso por conta da diminuição da massa livre de gordura e como a gente viu anteriormente esse tecido é o que mais contribui metabolicamente para o nosso organismo então ainda mais em adolescentes obesos isso é demonstrado como um fator de difícil manutenção eles não conseguem manter a perda de peso por muito tempo só com a dieta por conta da diminuição da massa livre de gordura então eles acabam entrando num efeito rebote como é chamado que é um ganho de peso expressivo após o emagrecimento e podendo até voltar aos quadros da obesidade enfim e além disso ainda é inconclusivo sobre os efeitos do exercício aeróbico em adolescentes mas a literatura já descreve alguns estudos que mostram que o exercício de força o exercício de resistência ele tem uma relação com o aumento da taxa metabólica de repouso por conta do aumento da massa magra principalmente por conta do aumento dos músculos só que isso pode cair num consenso de que como já foi muito estudado pelos adultos a maioria dos estudos geralmente eles focam no treinamento de resistência então bem ou mal é um pouco mais conveniente só que sobre isso é claro é só que seja necessário mais estudos de diferentes modalidades de exercício né pra ver realmente qual é o a modalidade que influencia mas quanto ao treinamento de força realmente ela ele acaba aumentando a massa magra aumentando a musculatura aumentando a taxa metabólica de repouso diminuindo o peso corporal e isso vai ajudar no tratamento da obesidade e da perda de peso esse estudo de revisão ele publicado em 2019 ele analisou diferentes estudos experimentais com modalidades de treinamento de modalidades de treinamento tradicionais exercício de força exercício aeróbico e exercício misto e nessa primeira linha ele mostrou estudos que analisaram ou exercício aeróbico ou exercício de força então nesse primeiro eles mostraram que não houve alteração da taxa metabólica de repouso e no segundo eles encontraram apenas que um aumento no exercício aeróbico já os estudos voltados apenas para o exercício aeróbico essa revisão mostrou que de quatro estudos apenas um mostrou rodança nessa taxa metabólica de repouso já nos exercícios de força os quatro estudos mostraram aumento da taxa metabólica de repouso mas isso é importante ressaltar que foi uma revisão feita com adultos então os estudos com adultos já entram bem ou mal num consenso só que não está muito claro não tem martelo batido sobre qual o melhor tipo de exercício desenvolvimento o aumento da taxa metabólica de repouso e continuando no último que foi análise de exercício misto o exercício de força com o exercício aeróbico eles encontraram dois estudos sem alteração na taxa metabólica de repouso e um que mostrou diminuição da taxa metabólica de repouso então isso mostra que é necessário mais estudos que mostram diferentes modalidades e também principalmente estudos que analisem o efeito tanto agudo quanto crônico do exercício sobre a taxa metabólica de repouso porém quando a gente vai olhando para o lado da população adolescente a gente vai vendo que são muito poucos estudos que investigam sobre essa temática esse estudo de revisão analisou o papel do exercício físico na taxa metabólica em meninos adolescentes e mesmo assim ele fala que faltam muitos estudos existem muitas lacunas e principalmente que a grande maioria dos estudos são todos feitos com treinamento convencional treinamento tradicional que está bem claro que não é não é o que tem melhor aceitação não tem melhor aderência dos adolescentes principalmente adolescentes obesos então isso mostra a lacuna na literatura mostra que os estudos ainda são muito adversos são muito contraditórios é necessário mais estudos sobre essa temática para adivindar um assunto tão importante e tão essencial nos dias de hoje aqui eu trouxe três estudos que investigaram o efeito de modalidade de treinamento todos tradicionais em adolescentes esse primeiro mostrou que o exercício aeróbico o exercício de resistência entre dois grupos eles só mostraram aumento da taxa metabólica no grupo do exercício aeróbico o segundo ele também investigou um grupo de exercício aeróbico um grupo de exercício de resistência e um controle e eles bem ou mal encontraram o aumento da taxa metabólica de repouso mas não encontraram diferenças significativas para isso e por último o estudo feito com adolescentes obesos eles dividiram os adolescentes em três modalidades de exercício um de HIIT um de exercício de alta intensidade e um de baixa intensidade e nesse eles não encontraram nenhuma diferença do exercício na taxa metabólica de repouso e isso fortifica mais a ideia de que os estudos são muito contraditórios são muito vagos são muito precisão de investigar diferentes modalidades diferentes estratégias para o combate da obesidade na adolescência mas só para a gente entender melhor qual é o impacto desses tipos de treinamento na taxa metabólica de repouso a literatura mostra que o treinamento aeróbico ele é benéfico na taxa metabólica de repouso porque ele aumenta o tônus muscular simpático que a gente viu lá no início nos fatores de influência a atividade tireoideana que a gente também falou para trás e a síntese de proteína eles ajudam a aumentar a taxa metabólica de repouso só que ele é questionado por conta da sua característica de bem ou mal diminuir a massa corporal e a gordura corporal ajuda no tratamento da obesidade só que eles não aumentam não mostram diferenças tão significativas no aumento da massa magra e como a gente também comentou a perda de peso sem a manutenção da massa magra ela acaba dificultando a manutenção desse peso e caindo num efeito rebote da obesidade principalmente em adolescentes obesos e além disso essa esse não aumento da massa magra ela é baseada por conta da grande quantidade de hormônios catabólicos catabólicos que são liberados no pós exercício aeróbico e os autores eles defendem que para se verificar uma alteração realmente significativa na taxa metabólica de repouso seriam necessários seriam necessárias intensidades muito grandes de exercício já no treinamento de resistência é mais claro é mais escrito na literatura que esse impacto vem por conta do aumento da massa muscular pela hipertrofia no treinamento de força e que ela também ajuda a controlar o efeito rebote que a gente descreveu da obesidade então se a gente for para pensar num treinamento misto a gente poderia imaginar que seria um treinamento mais adequado até ideal porque ele acaba juntando as qualidades dos dois treinamentos anteriores e acabam se complementando com o que falta em um falta no outro porque a literatura descreve que o treinamento misto ele aumenta a massa livre de gordura aumenta o tecido metabolicamente ativo e também aumenta a ativação do sistema nervoso simpático que interfere bastante na taxa metabólica de repouso só que isso não pode ser confirmado porque existem muito pouco estudo com treinamento misto então é importante que sejam desenvolvidos mais estudos com esse tipo de treinamento que bem ou mal pode ser um tipo de exercício estratégico mas além desses também fugindo de treinamentos tradicionais além disso a aptidão cardiospiratória ela tem uma associação positiva com a taxa metabólica de repouso ela já é bastante estudada na literatura muitos estudos mostram essa correlação positiva entre as duas e esses estudos se baseiam no fato de que a aptidão cardiospiratória ela é principalmente influenciada pela atividade física regular do indivíduo ou a hereditariedade a genética só que já existem estudos que mostram que o ganho de peso ele é interferido pela aptidão cardiospiratória só que ele independe de nível de atividade física então esse estudo feito por Brian em 2007 ele mostrou foi um estudo longitudinal com adultos canadenses ele mostrou essa relação a partir da análise que apresentaram os indivíduos apresentaram alta atividade física regular mais baixa aptidão cardiospiratória e eles foram mais propícios a ganho de peso e obesidade no futuro no final do estudo então isso faz os autores pensarem que se o ganho de peso ele é interferido pela aptidão cardiospiratória mas independe do nível de atividade física então existe algum outro fator que influencie nesse ganho de peso é interferindo no gasto energético então faz a literatura pensar que a possível causa disso seja a influência da aptidão cardiospiratória na taxa metabólica de repouso e além disso os estudos de correlação mostram sempre uma associação positiva entre essas duas variáveis então bem ou mal a literatura está buscando uma relação entre essas três vertentes aptidão cardiospiratória taxa metabólica de repouso e a perda de peso só que a literatura entende que elas conversam entre si só que não conseguem achar uma linha que liga a elas então está bem claro que ainda falta encontrar qual é o mecanismo fisiológico comum que faz isso acontecer que mostra essa correlação entre essas variáveis esse estudo feito por choque em 2014 ele avaliou a aptidão cardiospiratória e a taxa metabólica de repouso em jovens adultos e eles encontraram que esses indivíduos que apresentavam aptidão cardiospiratória de moderada alta eles apresentavam maior taxa metabólica de repouso que os grupos que tiveram aptidão baixa e além disso eles também encontraram que maior tempo em atividade física moderada vigorosa que é bastante infante no desenvolvimento da aptidão cardiospiratória estava associado a uma maior taxa metabólica de repouso também esse outro estudo também encontrou uma correlação positiva entre a aptidão cardiospiratória e a taxa metabólica de repouso só que o estudo não encontrou modificação no peso corporal desses indivíduos não estabelecendo uma relação só que eles também não controlaram a variável da dieta e muitos outros estudos na literatura falam mostram uma associação entre o aumento do exercício pelo indivíduo com o aumento da ingestão de alimentos então a possível causa por eles não terem encontrado essa associação com ganho de peso pode ter sido pela falta do controle da dieta esse estudo de 2012 ele avaliou indivíduos obesos e eles também encontraram a correlação positiva entre a taxa metabólica de repouso e a aptidão cardiospiratória só que diferente dos outros eles mostraram uma associação com o ganho de peso então eles mostraram que grupos com maior taxa metabólica de repouso eles eram os mesmos que apresentavam maior aptidão cardiospiratória e menor IMC comparado aos grupos com menor taxa metabólica de repouso só que todos esses estudos eles são feitos em adultos e mesmo assim a gente percebe que são resultados muito diferentes que não chegam a um consenso não definem realmente se há uma influência qual é a influência como que isso acontece e se a gente parar pensar em adolescente isso é menos claro ainda quase não tem estudos que relacionem essas variáveis com o público adolescente então eu trouxe aqui só dois dos diversos estudos que mostram a divergência dos resultados divergências de estudos que mostram que o exercício e a aptidão cardiospiratória aumenta diminui ou nem influencia na taxa metabólica de repouso e além disso eu também trouxe uma relação da taxa metabólica com o exercício que precisa de uma atenção especial para esse ciclo de inatividade e ganho de peso que auxilia no desenvolvimento da obesidade severa então é importante que a gente trate a obesidade no seu início porque depois que gera esse ciclo é mais difícil ainda reverter esses quadros porque quando o indivíduo ele começa a aumentar o seu peso corporal o seu MC ele começa a entrar num quadro de sobrepeso obesidade os seus sintomas que limitam a prática de atividade física também aumentam por exemplo dificuldade de locomoção problemas articulares fadiga eles aumentam e cada vez mais eles vão diminuindo a atividade física aumentando o comportamento sedentário e isso gera uma diminuição da massa magra e como a gente já viu a massa magra ela interfere na taxa metabólica de repouso ela diminui a taxa metabólica de repouso e assim ela mostra o desbalanço do gasto energético aumentando o peso corporal e cada vez mais a pessoa vai aumentando aumentando e cada vez mais ela está dentro desse ciclo e as chances de desenvolvimento da obesidade severa são enormes então é preciso cuidar da obesidade desde o seu início desde idade jovem para que não seja bem mais difícil no futuro reverter esse quadro então entendendo essa essa relação a literatura ela fala bastante sobre essa relação do exercício físico com a taxa metabólica de repouso a sua importância no tratamento da obesidade ela é muito estudada em adultos não tanto na população mais jovem mas o que se percebe é que a literatura ela segue duas linhas de pesquisa elas seguem duas linhas de pensamento mais precisamente elas seguem a a primeira que falam do efeito do exercício físico no crescimento da massa magra como a gente já viu é o que mais interfere no metabolismo é o que mais interfere no gasto energético então esse crescimento ele acaba aumentando a taxa metabólica de repouso sendo benéfico para o tratamento da obesidade e além disso existe uma outra vertente mas que é muito pouco estudada ainda não desenvolveram a fundo sobre essa temática que é o efeito do exercício físico sobre os processos fisiológicos que influenciam o metabolismo e acabam alterando a taxa metabólica de repouso e desse modo entendendo esses processos fisiológicos podem ser manipulados os valores de taxa metabólica e assim ajudando no tratamento da obesidade então quanto a literatura a gente entende que a relação exercício taxa metabólica de repouso é vital para o tratamento da obesidade para reverter esse quadro dos indivíduos só que como a gente viu os resultados são muito controversos e principalmente quando a gente pensa em métodos de modalidade de treinamento precisa-se mais de estudos que vejam de fato qual é o melhor tipo de exercício indicado para a população que você vai estudar que você vai atender para o seu paciente então se eu perguntasse para vocês agora qual seria o método mais adequado ou até um método ideal de exercício que a gente possa modular no meu paciente no meu aluno para auxiliar no tratamento da obesidade eu acho que ninguém consegue responder nem mesmo a literatura ela consegue responder bem ou mal um método ideal um tipo de exercício ideal mais adequado então isso faz a gente pensar em outras estratégias por que não um esporte recreativo por que não a gente não implementar um esporte recreativo no meu adolescente na infância de um modo geral sendo que é muito claro na literatura que o esporte ele tem uma adesão muito maior de crianças e adolescentes além do que já é muito claro os seus efeitos benéficos na saúde então por que não a gente utilizar o esporte recreativo como estratégia de tratamento da obesidade como aumento da taxa metabólica de repouso e principalmente por que não pensar no futebol recreativo como uma estratégia de intervenção para crianças e adolescentes obesos tendo em vista que o futebol é um um dos esportes mais praticados no mundo é um dos esportes que tem maior adesão das crianças e adolescentes que também já mostram já é muito claro seus efeitos benéficos para a saúde em todas as idades então por que não pensar no esporte recreativo como o futebol aqui eu trouxe um estudo que avaliou a aderência de adolescentes obesos a programas de exercício e o estudo mostrou que os adolescentes obesos eles têm menor aderência a exercícios tradicionais eles têm maiores chances de abandono do tratamento quando submetidos a treinamentos tradicionais e já se sabe que um de maiores fatores que contribuem no tratamento da obesidade é a aderência da criança e do adolescente ao exercício para aumentar o gasto energético e assim modular o balanço e também já se sabe que os adolescentes eles têm maior chance de abandono do programa de exercício nos primeiros três, seis meses então a gente precisa desenvolver estratégias que atraiam mais esses adolescentes para os exercícios então aqui eu trouxe dois estudos que avaliaram o efeito de exercícios recreativos na taxa metabólica de repouso em adolescentes obesos e esse primeiro estudo ele fez uma intervenção com exercícios recreativos baseados em brincadeiras e após a intervenção de oito semanas eles mostraram que esses adolescentes tiveram um aumento da taxa metabólica de repouso esse segundo estudo foi uma intervenção feita em crianças e adolescentes obesos em Xangai eles submeteram essa população a exercícios com ginástica natação basquete e eles escolhiam um quarto uma quarta atividade podia ser uma caminhada livre ou remo e eles mostraram efeitos benéficos na saúde desses adolescentes e crianças eles mostraram que esse programa ele auxiliava na saúde dessa população mostraram diminuição na gordura corporal na massa magra por mais que não tenham alterado a taxa metabólica de repouso mas aí isso ainda está sendo discutido muitos estudos se baseiam se baseiam a essas diferenças por conta de métodos diferentes então ainda precisa ser mais estudada e por último eu trouxe um estudo que foi aplicado um programa de futebol recreativo de 12 semanas em adolescentes obesos e por mais que não tenha sido avaliada a taxa metabólica de repouso nesse estudo eu trouxe para ressaltar os benefícios que o programa de futebol recreativo traz para os adolescentes obesos então esse estudo mostrou que após a intervenção os adolescentes se eles tiveram melhora nos marcadores bioquímicos cardiovasculares e no condicionamento físico apenas nos indivíduos que participaram da intervenção então a gente consegue parar para pensar que é importante a gente entender todo o conceito da taxa metabólica de repouso a gente viu qual é a sua influência na obesidade qual é o seu benefício o que essa taxa auxilia na prevenção no controle da obesidade em todas as cidades principalmente na adolescência e a gente entendendo que os estudos ainda tem resultados muito mistos ainda pecam em estudos com treinamento tradicional principalmente crianças e adolescentes onde na verdade outros estudos já mostram que para essa população existe uma aderência muito maior ao programa ao tratamento da obesidade quando com programas de atividades recreativas então por que não a gente não pensa em avaliar o efeito do futebol recreativo na taxa metabólica de repouso em adolescentes então se a gente for buscar na literatura relatos sobre essa temática a gente não consegue encontrar ainda nada sobre isso então a gente percebe que é muito importante se estudar a taxa metabólica de repouso é um conceito bem discutido mas pouco estudado e ainda mais visto a sua influência na obesidade seu papel na obesidade no tratamento da obesidade é importante que a gente encontre de fato quais são as estratégias que ajudem a aumentar a taxa metabólica de repouso em adolescentes e principalmente ter um olhar para o esporte recreativo no caso de crianças e adolescentes olhar principalmente para o futebol recreativo como um fator de efeito na taxa metabólica de repouso auxiliando no tratamento da obesidade em adolescente então foi isso que eu quis trazer para vocês um pouquinho mais de curiosidade saber mais sobre esse tema que é pouco estudado mas é muito interessante e muito importante no tempo que a gente está vivendo onde sobrepeso e obesidade disparam cada vez mais legal legal Isabela parabéns pela sua apresentação acho que foi bem clara e um grau de profundidade adequado e no final você tocou no assunto que eu ia te perguntar você que tem está fazendo mestrado na área de ciências de exercício e do esporte mas para quem não sabe também está fazendo a sua segunda graduação na área de nutrição queria que você falasse um pouquinho para nós da importância de uma medida como essa ou dessa medida ou temática da sua aula em tempos de pandemia que a gente vive hoje onde o nível de sedentarismo e provavelmente de obesidade ou sobrepeso deve aumentar exponencialmente tendo em vista que as pessoas estão presas em casa e aí em função da ansiedade alimentação completamente desregulada pouca possibilidade de fazer atividade física como é que você vê esse cenário o que você pode dar de recomendação nesse momento tão difícil tendo em vista as suas duas formações também então realmente a obesidade ela é considerada como epidemia já mundial os números são muito grandes e os estudos mostram que se a gente continuar do jeito que está cada vez vai crescendo mais 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 e como a gente também viu a obesidade ela não é qualquer coisa ela é associada a doenças muito sérias muito graves doenças que têm um índice de mortalidade muito grande então a gente precisa sim olhar mais para esse lado se cuidar manter uma boa alimentação é um dos fatores os dois fatores principais da obesidade é a má alimentação quando a gente consome alimentos com um alto valor calórico mas baixo conteúdo nutricional então a gente tem que sempre buscar se alimentar com alimentos de verdade bem ou mal a gente brinca bastante que é o abra menos pacote descasque mais né então quanto a alimentação a gente sempre buscar o melhor sempre evitar industrializados cuidar bastante da alimentação e quanto a exercício a gente sempre se manter ativo então não existe um treinamento ideal assim principalmente na obesidade existe o treinamento que é adequado para você então você precisa achar o que você se sente mais confortável então o principal para o tratamento da obesidade é que você tenha aderência ao seu treinamento então você busca atividade que te faça bem que te faça manter aquela atividade porque não adianta a gente ir buscar atividade que a gente não vai aguentar e buscar reeducação alimentar sozinha também a gente acaba diminuindo a massa magra e acaba entrando no efeito rebote como eu falei então eu acho que o principal é a gente cuidar da alimentação a gente tentar se manter ativo como for a gente precisa achar do jeito que der o importante é o que eu acredito é se manter ativo como você acha melhor como você acha que você vai levar isso mais para frente assim como também na alimentação melhora a sua alimentação de maneira que você aguente é eu brinco dizendo exato eu acho que é o cenário é exatamente esse sem nenhuma loucura mas tentar se manter minimamente dentro de uma dieta e de um nível de atividade física aquilo que der para você fazer dentro das possibilidades de cada um dentro da realidade de cada um a gente sabe também que esse cenário de pandemia está diminuindo a renda de muita gente muita gente que era autônomo ou mesmo assalariada que está tendo corte de salário essas coisas e nem sempre é fácil manter uma dieta saudável ou equilibrada nesses momentos mas é importante que sim senão depois que acabar a pandemia outras contas virão e as contas com a saúde normalmente são mais caras e nem sempre são possíveis de serem pagas nem sempre são possíveis de serem pagas às vezes não tem dinheiro no mundo que consiga consertar tempos anos meses de uma alimentação inadequada e uma vida sedentária mas eu costumo brincar nas minhas aulas também dizendo que ninguém gosta de ir para a academia eu costumo brincar eu acho que ir para a academia faz com que as pessoas gostem do resultado mas não da prática em si as pessoas gostam de jogar seja qual for o esporte que seja eu tenho certeza eu digo por mim se as pessoas me convidarem tiver na hora de eu ir para a academia as pessoas me convidarem para jogar uma pelada de futebol ou de basquete eu destino para a academia sem pensar duas vezes com certeza exato que a prática pelo jogo é muito maior do que a prática pela academia a academia é o que me dá de prazer a prática não é o prazer perdão a academia é o que me dá de prazer é o resultado e não a prática quando você vai jogar o que te dá de prazer não é o resultado é o jogo em si e é por isso que a gente tem esse outro lado também dentro do labiscute de investigar o efeito da prática regular recreativa muitas vezes de futebol em diversos marcadores de saúde a Isabela trouxe aqui a abordagem sobre a taxa metabólica de repouso mas a gente investiga sobre perfil lipídico sobre marcadores sanguíneos de maneira geral enfim sobre a aptidão cardiospiratória também enfim são muitos marcadores que a gente investiga na área de saúde é um outro lado que a gente tem lá do labiscute eu fiz questão de trazer a Isabela pra falar ela até se mostrou um pouco assim vocês falaram de criatividade de desempenho de performance vou eu falar de saúde acho que é importante a gente mostrar essa outra cara do labiscute também acho que é fundamental é um laboratório que tem essa vertente até por estar dentro do labsal de pesquisas realizadas dentro da área de saúde beleza Isabela não sei se você tem mais alguma consideração a ser feita nesse momento não foi isso então beleza então acho que é isso galera fiquem atentos aí futuramente a gente vem com mais conteúdo provavelmente semana que vem um abraço esse ciclo Obrigado.